O verso galopando Hoje meu verso mudou da cestilha Para um galope bem ritmado Parece um cavalo correndo embalado No meio do mato passando na trilha O verso descobre que não é cestilha E já começa a querer galopar Siga em frente, não vou te brecar Mas faça bonito nesse balanço Aumente a pisada e não peça descanso Nos dez galopes da beira do mar Valeu pessoal! Aqui é o poeta Bento de Medeiros Direto de Itaperuá, Paraíba Um abraço a todos, fiquem com Deus Construção e construção É o lema do momento Caiu no esquecimento O lema da preservação Casinhas e casarão Ganham espaço na cidade E com isso, na verdade As árvores perdem a vida A natureza é agredida Sem dó e sem piedade Essas cidades de pedra Sem vida, sem esperança Só se vê concreto armado Até onde a vista alcança Não se faz uma aliança Para um parque construir Para os passarinhos vir Alegra o ambiente Assim fica nossa gente Sem motivos para sorrir E aí